Na último episódio de TV Globinho Essa aí sumiu, mas eu não tive nada a ver Noseroy foi para a Hemlock seguir sua jornada Chegando lá com o pau toda, Isaac Chega de zoeira com essa personagem, véi Na cidade, reencontrou o Bee E viu o pau vir rígida pra cima do bacuri Por ser tão feio que na hora do parto, o médico colocou de volta e disse que não tava pronto Ser um treinador poderoso É, eu tenho que admitir que você tá ficando criativo Só comer, eu me esforço Noseroy deixou o Bee de como pau É importante não tirar, né? E seguiu seu caminho até a rota que leva a Shinchester Antes de chegar no local, viu? Que mais uma vez presenciou uma explosão Que teoricamente viria de um grande Pokémon Ao tentar novamente seguir pra droga da rota que nunca chegou Hop em seguida o parou Pedindo mais uma ajuda em batalha para nosso ovo Perdendo tudo de novo Agora pronto para entrar na rota finalmente, aleluia Noseroy é por as guias no outro Pokémon Fala galera, pois vem hoje trazer pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Pokémon Shinchester Vamos capturar esse Morpeco? Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio Hoje vamos passar por toda essa rota e sim Fazendo o Undertrade, né? Porque vocês vem pedindo tanto pelo Undertrade E eu vou começar a fazer, vai Vamos capturar essa linda Morpeca Vamos lá, Morpeca É uma Quick Ball Oito de Cat Rate Você não tem como escapar Desista Obrigado É isso aí Já começamos como? Já começamos como? Pegando lindíssima Morpeca Ok Vamos registrar o Morpeco na nossa Pokédex Este Pikachu paraguaio do bem e do mal O Pikachu Inguiang Ok Vai para a box, meu caro E Letesgo, bora O bicho vem atrás de mim Sai daqui, seu demônio, morre Esse cachorro do vizinho, tá de brincadeira Eu já comecei a fazer alguns Nossa, olha essa rota, velho Cadê meus impostos sendo aplicados Numa rua de direito, velho Não posso nem fazer ciclismo aqui, velho Olha isso Tudo horrível Eu comecei a botar o Undertrade, tá, gente? Então, tá rolando ali Eu sei que é Surprise Trading já, tá? Mas, cara, eu vou sempre chamar de Undertrade Não tem jeito, tá, velho Vamos ver qual é o Hidden daqui Já tenho Eu acho que o Drapion a gente... Não, foi um Scorpion que eu consegui só Eu acho que o Drapion não tem Deixa eu ver a Pokébolinha Não, não tenho Então vamos lá Vamos mandar agora nele essa Quick Ball Vai ser assim Os Pokémons aqui vão ter uma chance pro Quick Ball Se não quiser vir, não vem, tá? Porque é 8 de Cat Raid E eu não tô pra ir É isso aí, meu filho Não quer vir Não quer vir, vai morrer Tá, meu Zap in Missile E não vai tirar nada, meu parceiro Eu sou uma Gudra, parça Não vai tirar nada Não vai acontecer nada, tá? E você vai tomar esse Water Pulse Pra deixar de ser abusado Talvez eu tente capturar de novo Porque eu acho que você não vai morrer É isso aí Ficou confuso mesmo A hora é agora, tá? Uma das Pokébolas que eu tô gostando muito de utilizar nesse jogo, véi Sendo bem sincero com vocês É a Heal Ball, véi Eu não sei se a Game Freak mexeu no Cat Raid da Heal Ball Mas olha, só porque eu falei não vai dar certo, tá? Mas eu vou jogar ela aqui Eu tava com 30 Heal Balls E eu tô usando só ela E ela tá capturando tudo, véi Eu tô aqui, porra é essa? Mexeram no Cat Raid dela, véi? Aí ela não capturou só porque eu falei, tá? Mas cara, ela tá capturando tudo não É o Diária mesmo, véi Cara, ela faz o sucesso no sucesso, véi O bagulho é uma loucura Tá bom, não tem problema Meu bom e velho querido Toma esse Dragon Pulse aí na sua face Pulso do Dragão E morreu É isso aí, parceiro Agora eu vou aproveitar e usar o Amulet Coin até aqui Porque agora o Amulet Coin funciona até contra Pokémon, tá, né? Tipo, além de eu matar ele, eu roubei o dinheiro dele, tá, né? Funciona só no Diária, né? Com os Vats Ok Deixa eu vir aqui E vamos curar um pouquinho a nossa queridíssima Moeba Que sim, o voto foi positivo de vocês A Moeba receberá o nome de Jennifer A Jennifer A Moeba A gente já teve uma Jennifer no passado, né? Mas essa aqui só segue a analogia da família Moeba Todo Pokémon que eu tiver agora no futuro Que vai ser meio geleca Vai receber essa nomenclatura Porque afinal a gente já teve o nosso MuchShine, né? Que era a Moeba Lá na série do X Que eu peguei no meu save do Y, né? Trainer Tips, ok Você ganha, mas tá sério Nessa parte do jogo você vai me falar da Wild Area, meu pastor Pelo amor de Deus Não tinha nada ali, só aquela placa Que desperdício Deixa eu ver se tem algum outro Pokémon legal Pelo menos ninguém aqui me segue, tá, né? Menos mal Ok Dusclops Não seria tão uma ideia assim Mas o Dusclops Até onde eu me lembro É um Pokémon bem chato de você capturar, tá, né? Então sinceramente Eu vou tentar de novo uma Quick Ball, tá, gente? Se não funfar Aí passa irons Eu quito na real, tá, né? É porque como ele é nível altinho Talvez ele não vá deixar eu quitar, né? Às vezes é bom Aí o Will Wisp ainda Que chato, velho Ah, na moral, gente Eu vou ter que usar a Doll mesmo Porque o Will Wisp, sério Eu não vou Os Pokémons aqui Então, então, olha Não vou nem tentar mais capturar, tá, né? Vou bater neles Deixa eu usar a Doll aqui mesmo Não vou nem tentar fugir Toma aí Vai brincar com sua bonequinha, vai? É nóis Agora deixa eu utilizar aquele Full Hill Que o Morris pegou Só pra não ficar incomodado depois Eu acho que eu tenho o Burning Hill, na verdade Eu tenho aqui, ó Não preciso nem usar o Full Hill Eu tenho que botar o Morris aqui de volta, né, velho? Só pra gente ficar gerando item Saudades Morris, eu vou utilizar ele muito Pra poder fazer farming de grana, né? Cara, o meu Other Trade ainda não deu, velho Cara, eu coloquei ele tem tanto tempo Não vai, tá, né? Tá de brincos com a minha cara Vou fazer essa batalha, então E vamos ver se vai Poder de edição Ok, povo Terminamos com esse belíssimo poder de edição E ainda tá search Oh, nossa, concluiu, concluiu, concluiu Deu, foi lá, foi lá, foi lá Foi com o Nireb Tá de brincos Tem hora que demora um monte Pra poder fazer o Trade, velho Mas finalmente deu certo Agora foi E foi ele Ô, Sambon! Ô, loco! Olha lá Conseguimos um Sambonzinho Olha isso, meu povo Essa foi uma troca bem boa, hein? Vamos mandar mais um Surprise Trade aqui Vamos mandar outro Toxel Esse aqui só é uma box dos Toxels Que eu tô brindando Pra conseguir Shine, tá, gente? O pessoal da live tá ligado Na minha frustração e tristeza profunda Vamos continuar Zawardo! Toda vez que você sobe numa escada Nesse jogo É um Zawardo do caramba, tá, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Pokébolinha? Aqui eu não caio, né? Uma Shine Stone Ok Vamos ver se tem algum Pokémon Diferentão aqui nessa área Porque, cara As gramas aqui tem tipo 4, 5 itens Pokémon seguidos, velho Tá uma parada muito doida, tá ligado? Tá muito louco isso Ok Ele tem Priest Provavelmente vai ter o mesmo Moviset Com Willowisp e tudo Eu vou tentar dar um Dragon Pulse nele Vamos ver se eu capturo esse dos Clops Porque, cara Dos Clops é chatinho de ter Então eu já dava uma mão na roda aqui Tentando capturar ele, tá ligado? Aí, ó Já ficou vermelho? Nossa, ele bombou Curse Sério mesmo que você bombou Curse, velho? Qual o seu problema? Meu Deus Tá de sacanagem Na hora que eu resolvo tentar capturar O bicho me faz uma dessa, velho Ó, tem um King aqui No caso eu não tô capturando aqui Porque eu já tenho, tá, gente? Ok Do fucking nada Saiu um High Horn daqui, tá ligado? No problem O High Horn até que seria interessante Pra gente ter no time Mas Eu realmente só vou capturar, tá ligado? Eu vou evitar utilizar o máximo possível Pokémons de canto Embora eu goste muito, né? Até nas suas Galarian Forms Eu vou tentar evitar Porque Eventualmente Dá muito rage, né, velho? Dá muito rage Melhor não, né? Melhor não Ok, conseguimos então O maravilhoso chifre Que dá oi O queridíssimo High Horn Ok Ou você dando oi pro chifre Pode ser também Obrigado, senhor High Horn Letters go Agora Vamos descer as escadinhas Saurdo Tomarei o Tokyo Deixa eu ver aqui De marcar Pra nada Itemzinho Nada escondido Saurdo Olha lá o tempo parando lá embaixo Aí todo mundo volta Tem um Falinski lá embaixo Eu consegui um Falinski Através de Wondertrade Mas esse é um dos Pokémons Mais criativos dessa região Na verdade São vários Pokémons Eles são tipo soldadinhos É muito maneiro Eu achei eles bem interessantes Zaurdo Tem que ser Zaurdo sempre Agora que eu vou numa escada Zaurdo Tomarei o Tokyo Não Olha o demônio Meu Deus Uma galinha do nada Que isso Meu Deus Eu jurava que era um Voltorb Cara Eu falei Ué Voltorb e Electrode Tem nesse jogo Mas não Era a Sandaconda Grande Sandaconda Queridíssima Vamos lá Sandaconda Vem pra nós Eu só tenho o Silicobra Então Quick Ball Mostra seu poder Isso Quick Ball Sua linda Maravilhosa Pelo menos as galinhas do Zelda Não me atacaram aqui Porque foi no item Pokémon da grama Que a gente encontrou No problem Tá aí a nossa linda Silicobra Que é agora a Sandaconda Que vai virar A A Sandra Porque a Sandaconda Então ela vai ser Sandra É isso Já é fêmea Então é isso É a Sandra Sandra manicure Tá aí Sandra Vai pra lá Deixa eu ver se tem algum item pra cá Tem algum item pra cá Sai Ô sua galinha Zaurdo Entrou pelo meu rabo Sai daqui Seu bicho esquisito Eu já tenho o vlog Já tenho Ó tá Então ok Tchau Só me daqui Sua criatura horrenda Deixa eu ver se eu encontro Algum outro hidden legal aqui Tá de brincadeira Cara Toda hora que você gira Isso acontece com uma sensibilidade Nesse jogo Que é bizarra Ah foi no Boldorn né Não não foi Foi no High Horn mesmo Ok no problem Aliás pô Uma das dúvidas Que muitos de vocês Vem perguntando Se até nesse exato momento O que eu tô achando Desse jogo Eu pretendo fazer uma opinião Mais bem formulada Depois que a gente zerar A campanha dele E eu tô um pouco preocupado Ao que diz respeito Ao pós game dele Que tem muita gente no Reddit Falando que o pós game Desse jogo É bem mais ou menos Tá Então Eu tô Eu não posso falar a respeito Porque eu não joguei Pós game ainda né Então Eu sou daqueles que só dá opinião Quando Quando joga Que eu acho justo né Deixa eu pegar o Lusatone aqui Então Particularmente falando Eu acredito que Se o pós game For ruim É uma grande perda Pra gente Principalmente porque Os últimos pós games Viam sendo muito bons Mas Acredito que Esse jogo Se ele tivesse Mais um ano De desenvolvimento Você veria mais coisas Mais pokémons Mais ataques Uma pokédex maior Montarias Dentro da Wild Area Porque afinal No Let's Go A gente tem montaria Então por que não Você não montaria No seu Arcanine ali Tá ligado Porque você tem que ficar Andando de bicicleta Na Wild Area Ao invés de em cima De um Arcanine Então tem muitos Esses detalhes Sabe Que eventualmente Seriam melhores A gente sabe que seria Se tivesse mais tempo De desenvolvimento Isso faz esse jogo Isso faz esse jogo ruim Não Eu vou formular melhor A minha opinião Quando eu for fazer O vídeo a respeito Mas não Isso não faz Esse jogo Um jogo ruim Muito pelo contrário Ele é sim Um grande jogo Ele é um ótimo jogo Super divertido Tem sim Um sistema de ginásio Que provavelmente É o mais divertido De toda a franquia Ele apela Pelo lance do anime Já que a gente Teoricamente Não tem o Melitio dos 4 A gente enfrenta Os outros desafiantes Do final Então é algo Bem interessante Tem uma mecânica legal Tem um conceito Interessante E é uma grande região É uma região muito Mas muito legal E ainda assim É realmente De verdade Um grande jogo E eu estou sendo sincero Quando eu digo isso Agora apareceu Sério Mas eu vou fazer Um vídeo mais bem elaborado Sobre essa minha opinião Eu vou explicar Bem certinho Para vocês E o Undertrade Morreu de novo Eu acho que os servidores Estão super lotados Ou estão uma merda Aí foi agora Só foi eu falar É eu reclamar Que o negócio vem Entendeu Encontramos um japonês E veio ele O Ulu O cara acabou de começar o jogo Certeza Entendi Mas ok O Uluzinha Sempre muito lindo Aliás o Ulu Como eu sempre falo Tem provavelmente O Shine mais bonito Dessa região Dos originais É tipo uma ovelha negra Eu achei muito maneiro o Shine Deixa eu vir aqui E fazer o outro Undertrade Eu vou cair num confronto Logo depois Mas não tem problema O Ulu nível 13 Então eu já estava Naquela rota ali Saindo da primeira cidade Indo até a casa da professora Que o Ulu é um Hidden Pokémon E outro Das Clops Ai Sinceramente Cara Eu não quero nem Tentar com você Porque se eu for Tentar contigo Das Clops Você vai usar Curse de novo Então é perda de tempo Só deixa eu fugir E a gente fica na moral É nóis Obrigado Tá Você foi Olha aqui Deixa eu vir aqui Pega mais Nossa Essa área tem bastante item Né mano Não Sai Sai Meu Deus Tá cheio de bicho Aqui gente Opa Os ovos chocaram Olha meu Toxio Shine Vindo Olha o Toxio Shine Vindo Olha que coisa Mais linda Mais cheia De graça Não vem Que Óbvio que não né Mas vai chocar o outro Agora também Já vamos chocar o outro Também Olha lá Ah não Não veio Ah tá Então tem mais passos Pra eu dar Pra chocar o outro Então Depois eu mando ele No 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 Meu Deus Ainda bem que não é um Comcador Mas olha o bicho em obra ali Ah sério Não acredito Poder edição Ok povo Mais o poder edição Concluído Enquanto o Coringa Bombado Tava vindo atrás de mim Aqui Como eu falei Pelo menos não era um Com que eu dano Já tava valendo Caralho O bicho começou a andar do nada Véi Como assim Tá ligado What the fuck Que cagaço Véi Ah Olha lá Tem que ficar escapando Que eles saem das toquinhas Ok Kings Rock Ótimo Um item que pode vir a ser útil Na hora da completação Da bequecer Completação Conhece Não é nem complemento É complementação É completação Ah Tá aí Óbvio né Já tinha visto ele de longe Na verdade E aí Cruston Quanto tempo Meu bom Tudo bom Pro momento você vai ser um pokémon Um pouco chatinho De encontrar Porque eu não lembro de ter visto Na wild diária Então Vou tentar uma quick ball Em 2 Tá E eu sei que você vai querer vir Porque você é um cara Nossa Vai fugir de primeira Ou de segunda Ou de terceira Ou nem vai Na real É Nem vai Ok No problem Conseguimos um crustal Então Crustácio Castelo Esta é a referência Do nome do Bakuri No problem Tá aí Crystalzinho Cheiroso Não quero te dar nenhum nickname Vaza daqui Bakuri E é nóis E o under trade Nada de novo né Tá de brincadeira Ah brick break Brick break é muito bom Tá É um golpe muito útil Mas pô Podia ser um golpe tipo fogo Aqui né Tava realmente pretendendo Utilizar um golpe tipo fogo Na gudra Pra gente poder passar Aqui na frente Tá né Ali provavelmente tem mais itens Tá Então Em tese eu deveria Entrar aqui né Eu acho que eu deveria Mas eu não vou Depois eu faço isso Acho que é mais interessante Ok No problem Vamos ver o que nós Encontramos aqui Que é É a nova cidade Não Ainda tem uma rota ainda Pra gente chegar na nova cidade Caramba a rota aqui é grande Opa mais um trade Opa o outro ovo Vamos lá Vem Toxio seu lindo É você que vai vir agora Shine Que eu tenho certeza 602 ovos chocados É agora Não é Socorro gente Eu tô cheio desse bebê E ele não vem Shine Eu tô quase pegando um Com IVs legais Uma nature hash E tocando barco Vamos ver agora Nosso trade Vamos mandar aquele Toxio anterior Para o senhor japonês E vamos receber Um É Fui ok Eu já tenho mas Não posso exigir muito Porque eu não tô vendo nada muito melhor Então até que tá tudo sob controle Eu acho que é nessa área aqui Que a gente encontra Cromorants O Cromorant é um dos originais Que eu achei ele muito legal Que bicho é aquele ali É um Snow Ranch de Costa Eu acho que é um Snow Ranch mesmo Ok Meu Deus Olha os bichos daqui Tá de brinks Nossa eu consegui escapar daquele cara Eu nem vi que tinha um treinador ali Ok Chegamos na nova cidade Olha lá Que coisa mais bonita Sir Chester Meu parça Cidade Cidade No tipo gelo Vamos já Entrar no centro Pokémon Ah o pessoal Utilizando um Carco Para se aquecer Que massa Muito da hora Tá ligado Muito da hora Muito da hora Ok No problem Aproveitar E vamos curar Os nossos Pokémons Mais uma leve Então povo bonito Povo cheiroso Era isso Que eu queria dizer Para vocês Em mais este episódio Da nossa série De Pokémon Shield Se possível Deixe seu gostei Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua variação positiva De mensagem Ajuda para o canal E serve também Para que assim que a gente Chegue nos 10 mil gostei Saia novo episódio Tá Um beijo De vossas narigas Valeu Falou E até nosso próximo vídeo Comentado